Gente, Raquel da Educação Canina, como estamos? Como estamos nesse sábado? Muito frio aqui, imagino pra vocês aí no Brasil muito calor, mas vamos lá. Hoje o assunto é por que o uso de aversivos é, e sempre foi, o elemento de autorregulação de comportamento, não só humano, quanto de cães. Eu sei que eu falo sobre esse assunto com bastante frequência, mas eu quero pegar num ponto... Vai fazer um paralelo legal com a questão... Boa tarde, Isa! Boa tarde, meu anjo! Eu quero fazer um paralelo legal com a pergunta que eu recebi no canal do YouTube sobre como masterizar uma metodologia de treinamento, o quão importante... Live surpresa, Isa! O quão importante é você ter, vamos lá, essa sua metodologia bem descrita e o que é de verdade isso, né? O que isso representa de verdade no nosso universo como profissionais. Eu vou fazer esse paralelo entre esses dois pontos aqui. Eu sempre falo pra vocês que, em relação à importância do uso de aversivos, como é importante, por que é tão importante, na verdade, crucial a gente aprender a corrigir. Eu quero fazer... Quero ir um pouco além da questão dos cachorros pra vocês entenderem por que a gente hoje tá na situação que a gente tá. Hoje mais cedo eu tava conversando com um amigo meu, a gente tava falando sobre tempos antigos, né? A diferença dos tempos antigos pra tempos de hoje no sentido de conduta humana e o que hoje é tolerável e muitos anos atrás não era. E por que que isso tem um efeito cascata, né? Na sociedade, eu acho que sempre as coisas que acontecem no mundo dos cachorros é uma questão de efeito cascata que acontece mesmo. E a gente, às vezes, se surpreende e acha que isso é o mundo dos cachorros, que a gente tá humanizando os cachorros e assim vai. E toda essa conversa sempre gira em torno disso, mas na verdade não é... Não tem nada a ver com o mundo dos cachorros, tá? A gente tava conversando hoje mais cedo sobre a situação de... Se fala muito hoje, né? Sobre doenças mentais e saúde mental e assim vai. E é um assunto muito forte, muito na pauta hoje em dia pra muita gente. As pessoas falam muito sobre a importância de você aprender a lidar com situações diferentes e muitas pessoas estão em terapias e tratamentos psiquiátricos e assim vai. E a gente tava falando justamente do contraste que isso é pra pessoas da nossa geração que viveram numa era onde nada disso era falado. E as coisas eram resolvidas de uma maneira completamente diferente. Pra começar, a gente tinha as instituições psiquiátricas na época e a definição do que era considerado doença mental, né? E as pessoas que podiam ou não, que transitavam, não hábitos a transitar em sociedade sem que elas fossem um risco pra elas mesmas e um risco pra outras pessoas. E isso não existe mais, né? A geração nova, acho que nem sabe que isso existia um dia, mas isso foi abolido como uma premissa de inclusão e compreensão e quando a gente começou a abrir essa porta pra justificar uma série de comportamentos porque existe teoricamente uma doença, então a gente não pode lidar com isso com preconceito e assim vai, em algum momento essas pessoas voltaram a frequentar a sociedade com a gente e hoje a gente tá onde a gente tá. Então, vejam o primeiro ponto aí, tá? Por que que isso aconteceu? Por que que a ideia das pessoas que tinham condições específicas estarem numa instituição foi vendida como um problema, como uma punição, uma coisa muito agressiva, uma coisa até dita ou rotulada como preconceituosa e por que essas pessoas voltaram a frequentar a sociedade com base em que justificativa? Não é o problema em si, mas o problema como escudo em si. Então, ah, qual o problema? É quando essas pessoas transicionaram de estarem numa condição categorizada como não apta pra frequentar a sociedade, pra frequentar a sociedade com esse escudo é transformar o que antes era claramente visto como um problema grave, um elemento determinador de inclusão ou não, agora com uma justificativa pra essa pessoa continuar errando sem consequência. É isso aí que eu quero chegar, tá? É muito comum a gente ver hoje em dia pessoas se comportando de maneiras absurdas sem consequência nenhuma por conta de um diagnóstico. Eu falo muito sobre isso, eu sei que muita gente me critica por conta disso, mas essa é a minha opinião e se você analisar na lógica faz total sentido. Quando todos esses diagnósticos começaram a existir e quando começou a ser colocado na mesa a ideia de que tudo tinha um espectro, que as coisas não eram pretas e preto e branco, que tinha um milhão de formas de você interpretar isso, a gente saiu do mundo onde... da clareza, do preto e branco, do isso é correto, isso é errado, pra... Ah, tudo pode ter uma explicação e a gente foi pra todos os milhões de tons de cinza onde nada é tão objetivo assim. O perigo de entrar nesse corredor de abstração e sair da objetividade é quando você agora não tem... Você entra nessa área nebulosa onde nenhuma resposta necessariamente ou nenhum nome necessariamente vai caber numa situação específica. Agora você abre as portas pra todo mundo fazer basicamente o que quiser, tá? Pra mim é extremamente nítido que existem pessoas hoje em dia transitando no mundo e se comportando de uma maneira que pra gente era considerada completamente fora da normalidade e hoje a gente não só tem que lidar com isso, como a gente não pode confrontar isso, não pode falar nada sobre isso. Por que a pessoa tem o diagnóstico tal? Por que ela tem a característica tal? O que que isso tudo tem a ver com o mundo dos cachorros? Se vocês pensarem, quando começou a surgir toda a conversa sobre behaviorismo e pra quem não sabe o que é isso, é uma descrição sobre a parte comportamental behavior em inglês significa comportamento, as pessoas começaram a trazer pra dentro da tradução e interpretação do mundo dos cães a mesma área nebulosa que foi trazida na parte de psicologia e psiquiatria pros humanos. É a mesma premissa, tá? Amazing. Isso não é preto e branco, isso pode ser por isso, pode ser por aquilo isso pode ser por isso, pode ser por aquilo. Você começou, as pessoas que estavam treinando cães e se propondo a trabalhar ou adestrar seus cachorros ou trabalhar o beijinho, seja o que for, começaram a entrar num corredor, num labirinto infinito de possibilidades. E um monte de novos nomes começaram a surgir. Vocês sabem que nomes são esses, vira e mexe, eles surgem... Como é que eles falam? Eu até esqueci, eles dão um nome pra um monte de coisa. Desamparo apreendido e coisas desse tipo, né? Toda essa nomenclatura vem desse corredorzinho de área nebulosa por uma única razão. Pra fazer com que as pessoas repensem, pensem e repensem a ideia de usar aversivo porque agora existe um nome com o diagnóstico, com o histórico por trás, possivelmente uma justificativa que tem como aterrissar em algum lugar emocional que vai fazer com que a pessoa eventualmente não tome atitude nenhuma. Que é exatamente o que acontece no universo humano. Exatamente. Então, nada disso foi criado no mundo do adestramento, tá? Tudo isso foi criado no universo de pesquisa de conduta humana, que vai além desse nome, tá? É muito mais manipulação e produção de um universo paralelo pra justificativa de comportamento humano. Eu sempre falo pra todo mundo que gosta de estudar termos técnicos, né? A história dos quadrantes, Skinner e Pavlov e tudo mais. Tudo isso foram estudos pra comportamento humano. Nada disso tinha como premissa adestramento, que nada disso era relevante naquele tempo, tá? Quando tudo isso foi feito, todos esses testes foram feitos, era pra que isso eventualmente fosse aplicado pra nós aqui, as pessoas, tá? Então, é muito nítido entender como de 50 anos pra cá, a gente foi de um lugar onde o comportamento errado era punido, o comportamento certo era recompensado, pra um lugar onde nada é certo e errado, nem tudo é isso ou aquilo e quando as pessoas fazem errado, não é exatamente errado porque pode ter uma justificativa por trás, porque tem um diagnóstico por trás e agora essa pessoa não pode ser responsabilizada porque ela faz parte de uma classe X, então, eventualmente, tudo é possível. E a mesa foi invertendo de uma maneira que as pessoas que sabiam como conduzir as coisas com aversivo começaram a ser vistas agora como as pessoas ruins. Então, sem aversivo, não existe regulação comportamental. Para humanos, quem dirá para animais, tá? Qualquer pessoa normal que, por exemplo, arruma um emprego hoje, imediatamente, no ato de assinar o contrato de trabalho, o contrato de trabalho nada mais é do que uma definição do que você pode e não pode fazer, do que você deve e não deve fazer, tá? Quando você faz coisas que não estão inclusas no seu contrato ou acordo de trabalho, você é punido. Ponto final, tá? No mundo real é assim que funciona. Ninguém, nenhuma empresa vai te pagar um salário para você fazer o que você quiser na hora que você quiser e nenhuma empresa vai tolerar uma conduta inadequada porque você tem um diagnóstico XYZ. Não existe isso no mundo real, tá? Se você aceita o trabalho, assinar esse contrato é um acordo, é você confirmando que você está ok com aquela lista de regras, tá? Então, todo mundo entende isso, porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui trabalham. Dentro da sua janela familiar, dentro do seu tempo de construção como indivíduo, você passa por isso dentro do seu universo familiar. É intrínseco. Quando você vai crescendo, você vai entendendo, se comunicar, seus pais ou quem criou vocês, vai dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Por quê? Porque você mora ali e você precisa daquele lugar para morar. Você precisa daquelas pessoas para crescer e se desenvolver. Você não tem muito como fugir. O que é que todos nós já experimentamos? Punições quando éramos crianças, adolescentes e afins. Quando fazemos alguma coisa errada, alguma coisa errada acontece com a gente. É assim? A lei do retorno. Se você faz alguma coisa certa, beleza, está tudo certo. Você vai ser recompensado. Você tem uns passos a subir. Mas se você faz errado, você tem que ser punido. Senão, você não tem como... Como que você vai deixar de fazer errado se você não é punido porque você fez errado? Não existe lógica por trás disso, tá? Uma sociedade que se faz vítima o tempo todo, que se acha um dono na verdade. Exatamente. Mas aí que eu falo para vocês. Olha só que interessante. Quando é vendido para a gente a ideia de que um ou outro comportamento, ou isso, isso e aquilo, não pode ser corrigido por essa característica individual, você está criando para essa classe o escudo, para que essas pessoas não tenham que viver consequências nenhuma, mas esse ato em si, ele cria uma consequência para o outro lado. Agora é você que não pode falar, é você que não pode categorizar, é você que não pode aplicar a punição, e é você que está preso agora nessa pequena jaula de autorregulação. Então olha só que engraçado. Quem não pune é punido. Olha só que interessante. Quem não pune é punido. A classe que deveria ser punida pelos comportamentos absurdos e errados, agora tem uma defesa grande por diagnósticos e nomenclaturas novas. Por conta que isso foi apresentado, isso faz com que quem hoje deveria punir, seja imediatamente punido por não poder punir. Então, ninguém, não existe nenhuma sociedade, o que eu quero mais para você é o seguinte, não existe a eliminação do aversivo, só existe a troca de mão do aversivo. Ou ele está na mão de um lado, ou ele está na mão do outro. Não existe eliminar ele por completo. Você nunca vai ter uma sociedade humana ou animal sem o uso de aversivo, sem o uso de punição. Alguém sempre vai ter que pagar o preço, porque é assim que você autorregula um grupo. Porque nem todo mundo vai querer fazer igual. Todo mundo vai pensar diferente, vai fazer diferente, vai ter ímpetos diferentes. Se ninguém determina na mesa, essas são as regras para todo mundo, alguém vai sair perdendo. Sempre. Não tem como, tá gente? Não tem. Isa falou, Eu vejo que as pessoas também não sabem na prática o que o cachorro precisa fazer. Às vezes a pessoa tem mais resistência em deixar duas horas no preço do que corrigir as situações aleatórias. Absolutamente. Eu vou chegar nesse ponto. É vendida a ideia do cachorro feliz, brincando, porque aí você não precisa fazer nada. E quem usa aversivo é ruim. Com isso as pessoas saíram da realidade, perderam a noção do que o cachorro faz completamente. O que é o lance do ensinar? Você tocou no ponto importante. A lista de regras, ela vem com lista de instruções. Não só para a gente, como para os cachorros. Então, quando você é criança, você tem uma série de instruções. Você passa por uma fase introdutória, instrutiva por quase 20 anos da sua vida. Onde você aprende como você se comporta dentro de casa, como se comporta com seus irmãos, como você se comporta com sua família. O tempo inteiro você está sendo lapidado por aquele responsável por você. Quando você é adolescente, é a mesma coisa. Você começa a entrar na esfera social, você começa a receber esses toques e essas lapidações de outras pessoas. Você começa a aprender a fazer o mesmo. E quando você vai para o universo adulto, você faz isso no mundo real, no seu universo de trabalho e assim vai. Então, esse modelo, essa lapidação que faz com que você esteja pronto para em algum momento navegar no universo adulto sozinho, foram 20 anos de lapidação, autorregulação, correção, consequência, instrução e assim vai. Ninguém jogou você lá e disse para você, você pode fazer o que você quiser. E isso, eu falei para vocês que eu gosto bastante de estudar sobre transtorno psicológico, essa parte psicológica no universo de hoje. Em toda literatura de psiquiatria, hoje, você vê o gráfico disparado de transtornos de personalidade que tem a ver justamente com isso, com indivíduos que na sua infância não foram lapidados, não foram corrigidos, cresceram no universo onde tudo era permitido, os conflitos eram evitados, os diálogos não aconteciam e essas crianças cresceram e viraram esses monstros que a gente vê hoje em dia, que são indivíduos que não sabem conversar, não sabem lidar com o conflito, não sabem se autorregular e navegam pelo mundo como se eles tivessem o direito de fazer qualquer coisa com todo mundo a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso é o resultado já de 30, 40 anos de um processo homeopático que foi criando nome para tudo e atrás desses nomes uma justificativa para que nada disso fosse corrigido ou lapidado, tá? Então, quando a gente vê isso acontecer dentro do mundo dos cachorros, não pensem que isso é só o treinamento puramente positivo, que isso é uma metodologia específica, que isso é uma coisa nova do mundo dos cães, não é. Isso é uma coisa do nosso mundo, tá? Não existe nenhuma sociedade equilibrada sem uso de punição aversivo e o processo de autorregulação instrutivo que acontece por trás de tudo isso. Existe uma razão pela qual a gente vive hoje na história o momento mais louco, né? E mais insano de relação interpessoal por conta disso. Todo mundo quer ser o rei da sua própria ilha e ninguém sabe lidar com o conflito, ninguém sabe lidar com punição aversivo. Por que que todo mundo é tão controversivo no mundo do adestramento? Porque isso é vendido como uma tática de adestramento comercial muito sedutora para as pessoas que têm essa personalidade. Porque elas não querem ser corrigidas, elas não sabem lidar com isso, elas absolutamente vão abraçar a ideia de alguém que vende para elas um formato de adestramento que não inclui isso, que é exatamente o que elas não querem, tá? Tem algumas pessoas que vão lidar com a relação com o cachorro da mesma maneira que eu já falei sobre isso em uma outra live, numa relação doitia que seria entre dois humanos assim. Isso nunca vai ser humanizar porque ninguém tolera isso, ninguém normal tolera isso. Mas essa relação é proposta com o cachorro na condição de que o cachorro é o servo, é o meu servo, é o servo do meu, meu bem-estar, ele faz o que eu quero o tempo todo, ele só, ele só me agrada, eu não faço nada por ele. Existe uma diferença muito grande entre a tirania que as pessoas tentam colocar em cima do meu argumento e isso que eu acabei de escrever, tá? Quando você traz um cachorro para dentro da sua vida simplesmente com a intenção dele ser um suplemento, suprimento, suprimento para você, para você se sentir bem, para você se validar, para você não se sentir sozinho, você não está entregando nada para o cachorro. O cachorro só está servindo para um propósito para você. Então, eu quero que ele brinque mais, eu quero que ele curra lá fora, eu quero que ele lamba todo mundo na boca, eu quero que ele suba no colo de todo mundo, eu quero que ele seja amigo de todo mundo, porque isso reflete para o mundo uma imagem minha. Quando eu não estou preocupado com o que o cachorro é e o que o cachorro precisa, essa é a relação sugerida, tóxica, que as pessoas têm com os cachorros hoje em dia. É engraçado, eu li esses dias um comentário de um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, uma moça deixou um comentário no vídeo que eu falei sobre ciúmes entre cachorro, mito ou verdade, isso é um vídeo bem antigo, e eu estava explicando porque que a ideia do cachorro com ciúme é um mito e ela escreveu assim embaixo, ai, e como resolver nada, né? Aff, primeiro que a proposta do vídeo não era como resolver o seu cachorro que tem ciúme, mas ninguém quer ler, né? Ela entrou naquele vídeo provavelmente porque ela é uma pessoa com esse tipo de personalidade, ela não quer mudar e normalmente o que eu falo nesses vídeos é só da conduta humana, ela não quer olhar para ela mesma e perceber que ela tem um erro grave de percepção na relação com o cachorro dela, ela quer continuar a ser do jeito que ela é, mas provavelmente o cachorro dela já atravessou um limite, já morre de outras pessoas, então ela só não quer essa parte, mas ela não quer mudar nada nela, que isso é bem comum hoje em dia, tá? Isso é uma das outras razões pelas quais o uso de aversivo é tão condenado no adestramento por consequência do uso de aversivo ser tão condenado no mundo real. Quando eu falo dos diagnósticos e afrocinado, que bom que você está aqui, quando eu falo dos diagnósticos e por que as pessoas se escondem por trás deles é, eu não quero enxergar o meu comportamento como errado, não interessa o diagnóstico que eu tenho, se eu estou agindo de forma errada, a partir do momento que eu estou vivendo em sociedade, eu tenho uma lista de regras a cumprir, se eu quero me esconder por trás do diagnóstico, eu vou morar na minha liga deserta, ninguém pode falar nada de você, agora, se você tem um diagnóstico x, y, z, você quer conviver em sociedade, seu diagnóstico está em segundo plano, querido, agora você vive com todos nós aqui, com todos nós aqui, a regra é essa, se você não está pronto para lidar com as consequências e a punição quando você quebra essas regras e você quer usar o seu escudo do diagnóstico para se defender, você está no lugar errado, só que a gente como sociedade está falhando em colocar isso em prática, não só no universo humano, mas no universo dos cães também, tá? Isa falou, a responsabilidade da criação e educação foi transferida para as telas, as crianças crescem sozinhas, essa relação de referência com os pais que não foi construída porque dá muito trabalho, você pegou no ponto excelente, Isa, que é a questão do trabalho, né? Outra característica que a gente vê muito e está muito bem descrito na literatura de toda a psiquiatria de psicologia e é exatamente isso, não quero ter trabalho, do mesmo jeito que a gente vê as pessoas e muitos adaptadores reclamam da mesma coisa, o dono do cachorro não quer ter trabalho para ter nada, ele não quer ter trabalho para passar pela fase educativa, instrutiva, ele só quer lidar com a resposta ideal e instantânea, o mesmo processo acontece nas relações humanas, quantas vezes vocês vão ouvir pessoas reclamar que não tem paciência para fazer manutenção de relacionamento, não tem saco para ficar ligando e perguntando se os amigos estão bem, se a família está bem, não quer dedicar tempo para construir e ter relações não transacionais, eu falei isso na última live, é muito fácil você ficar confortável numa condição onde você só aciona as pessoas quando você precisa delas, você recebe o suprimento que você quer delas e você vai embora, dá trabalho, ligar e perguntar como alguém está, dá trabalho visitar alguém, sentar e ouvir sobre a vida de outra pessoa, ah, mas eu não quero ir sozinho jantar, eu não quero ir sozinho para o cinema, mas eu não quero fazer uma viagem sozinho, aí a pessoa serve, é a mesma postura, a mesma conduta exata e descrita na linha que a gente tem com os cachorros hoje em dia, tá? Então, isso é de uma maneira ou de outra, se você parar para pensar, um elemento de autorregulação humana que faz com que você aprenda a ajustar a sua conduta para que no final você tenha de verdade o que você quer, o famoso dano que você recebe, né? O que é o aversivo nessa hora da conduta humana e por que que esse aversivo não está sendo aplicado e por que que essa percepção está sendo trazida para o mundo dos cachorros? É bem comum hoje em dia, né? Assustador para mim, mas é comum ver que as pessoas agem dessa maneira. Mas elas agem dessa maneira sempre por trás de um diagnóstico e a gente está começando a aprender a aceitar isso. Ah, é assim mesmo, hoje em dia é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo. Isso está errado. Por que a gente está assinando embaixo como isso é assim mesmo? A gente está aceitando o famoso quem cala, consente. Como eu falei um pouquinho mais cedo, quem não aplica o aversivo recebe o aversivo. Se você aceita que uma pessoa traje você dessa maneira e você está sempre ali para ela, você vai fazer a mesma coisa com o cachorro. É você também que agora é culpado de buscar o caminho mais fácil. É você também que é culpado de não saber lidar com conflito. Ah, Raquel, mas vale a pena discutir com todo mundo? Eu vou perder meu tempo? Não é questão de discutir, não. O que eu estou propondo aqui não é uma discussão, não é um combate aberto. Eu estou propondo aqui atitudes. Tem muito que dentro do universo aversivo e punitivo que a gente expressa apenas com atitude. Então, a gente não faz isso mais no universo humano. A gente tem de aceitar e aí a gente se questiona. Nossa, mas por que eu tenho que corrigir o cachorro nessa hora? Por que eu tenho que dedicar tempo para ensinar isso para ele? Por que quando ele erra eu tenho que corrigir? Será que eu não tenho uma explicação por trás? Uma explicação por trás que faça com que eu não tenha que ter nenhum tipo de ação? É isso que todo mundo quer ouvir, tá? As pessoas querem ouvir aonde está a resposta, onde eu encontro esse tesouro que vai fazer com que eu continue sentado aqui sem ter que fazer nada e todo o resto do mundo se acomode ao meu redor do jeito que eu quero. Olha o quão louco é esse pensamento, mas é assim que funciona. quando você faz isso você está se abstendo de ter que lidar com o conflito que é aplicar a punição, aplicar em alguém ou no cachorro ou fazer um esforço a mais, um sacrifício a mais para chegar onde você quer chegar. Então, será que esse sacrifício individual não é a nossa própria autopunição, o nosso próprio aversivo? Aversivo contra o que, Raquel? Contra a sua inatividade? Uma pessoa que está sentada em cima de uma possibilidade de não estar fazendo nada, será que ela não precisa ser cutucada por ela mesma para ela se mover e fazer alguma coisa? Mas a conveniência, a ideia do conforto é tão sedutora e atraente e faz para que você não queira sair do lugar? Eu já ouvi essa frase de algumas pessoas, ah, Raquel, quando o problema é muito grande eu não faço nada ele se resolve sozinho, será? Será que ele se resolve sozinho ou será que é você que está esperando alguém resolver? Ou o universo resolver para você de alguma maneira? Ou você está esperando as coisas se ajustarem sem que você tenha que fazer nada? A gente está sempre querendo se tirar e se remover da equação. Por quê? Porque a gente não quer lidar com o nosso próprio aversivo, que é eu preciso me corrigir, me escotear um pouquinho aqui porque eu estou apática nessa situação. Apatia, talvez, é a grande tradução da sociedade atual para tudo. Não importa o quão absurdo as coisas estejam na frente da gente, as pessoas olham para isso tudo e falam ah, mas é assim mesmo, ah, mas as pessoas são assim mesmo, é normal, isso é do mundo de hoje. Não, não é, cara. Isso nunca vai ser normal. É só normal porque a gente normalizou isso por uma única razão, preguiça e inabilidade de lidar com a situação que estava cada vez mais encurralando a gente na parede e colocando a gente cada vez mais com os paradratos na própria boca sem poder falar de verdade o que a gente pensa e o que a gente acha. Então, estou falando tudo isso aqui para vocês, tá, gente? Porque toda a discussão por trás do uso ou não de aversivo dentro do mundo dos cachorros é uma consequência de tudo isso. A partir do momento que a sociedade aceita que a conduta humana pode ser cada vez mais catastrófica, louca, insana, sem que a gente fale nada, não tem como questionar o que a gente faz com os cachorros. Não tem. Você nunca vai conseguir que esse lado de cá do adestramento nessa arena aqui as coisas façam sentido quando do lado de cá elas não fazem. Tudo o que a gente normaliza no universo humano tem um efeito no que a gente vê no universo de tramericanos. tudo. Porque o cachorro vive com uma pessoa. Tem pelo menos uma pessoa no universo desse cachorro. E essa pessoa se ela tem essa mente distorcida e já completamente consumida por tudo isso ela nunca vai conseguir pôr em prática esse tipo de treinamento que a gente está propondo aqui. Nunca. Que é bem simples é bem preto no branco é recompensar o que você quer e corrigir o que você não quer. É corrigir de verdade. Tá? Não é não, não, não você não tem que fazer isso. Não. É fazer alguma coisa acontecer mesmo. E essa atitude esse passo diferente essa conduta é diferente. Não existe hoje mais no universo humano é muito raro você ver uma pessoa que age assim. Hoje todo mundo cruza os braços e aceita tudo do jeito que é. Simplesmente porque isso foi proposto simplesmente porque isso é a nova moda porque falou no x, y, z disse porque passou na televisão porque está no a celebridade tal disse ou enfim é o que é, né? Não, não é o que é. Então a gente nunca vai evoluir se a gente continuar olhando para essas coisas como, ah, são passos são novas eras são passos de evolução não, não são. Está longe de ser está longe de ser mesmo. Eu acho que a gente está andando até no caminho inverso mas eu quero muito que vocês saiam desse vídeo aqui dessa live com uma coisa muito clara na cabeça de vocês. Quem foge do aversivo quem foge da punição sempre vai ser punido. Fugir da punição fugir do aversivo fugir da correção muitas vezes na prática é fugir do conflito fugir de uma conversa de um diálogo fugir ou evitar de tomar uma atitude específica simplesmente se esconder que é a ideologia da nova era agora, né? Não vou falar nada vou ficar em silêncio todo mundo acha que essa guerra do silêncio tem um efeito não, tem um efeito de poder, né? por trás ah, não vou falar nada simplesmente vou sair ou simplesmente vou bloquear isso não existe, tá? Isso não existe isso nada mais é do que um nome só covardia covardia, acabou ponto final você está fugindo da situação não tem outra explicação, tá? no mundo virtual isso é fácil de fazer no mundo real não é por isso que a gente vê tanta gente ter problema com cachorro tanta gente que pensa assim ter problema com cachorro porque eu não posso bloquear o cachorro do meu Instagram eu não posso bloquear o cachorro do meu WhatsApp um cachorro que começa a comer minha casa inteira faz chip, cocô pela casa inteira morde minha vizinha eu não tenho como apertar um botão e cancelar ele ele estava a sala da minha casa mesmo que eu queira colocar o diagnóstico dele um nome bem bonitinho que agora tem um monte, né? ainda assim ele vai falar beleza se põe o nome que você quiser eu vou continuar fazendo você vai fazer o que? e aí? o que você vai fazer? ah, mas pulando disse isso é isso que você vai conviver isso é o cachorro tipo Nindo mostrando pra você por isso que cachorro é um bicho genial por mais que o mundo todo esteja nessa loucura o cachorro vem pra te lembrar da realidade isso que você faz aqui no universo humano vou passar pela pessoa vou pagar de lucro vou fingir que eu nunca conheci ela o cachorro não deixa você viver lá ele traz tira você da matrix traz você de volta pra realidade quando ele traz você de volta pra realidade ele vai falar assim ó, tá vendo tudo isso que você faz no mundo no universo humano comigo aqui o papo é outro eu vou continuar mordendo todo mundo que entra na sua casa até você acordar e mostrar pra mim que você é o que você disse que é mesmo você não vai mudar não? bom vou morder o cara do correio vou morder o cara da FedEx o cara tocou na sua porta pra entregar o iFood bom, vou pra cima dele também eu quero ver até onde vai a sua apatia eu quero ver então isso que você faz lá fora ah, fulano é assim mesmo agora vamos ver se é assim mesmo vamos ver então nada como ter um cachorro no seu mundo pra você estourar botar uma agulhazinha ó nessa bolha que vocês vivem aí hoje no universo humano de tudo é permitido tudo está ok tudo é aceito pra tudo tem uma justificativa, né? então, aqui não tem quando o bicho tá dentro da sua casa não tem ou você encara e resolve de frente ou você vai ter que abrir mão do cachorro, né? eu sei que a maioria das pessoas abrem mão eu sei que isso tudo acontece nas escondidas mas pra quem diz que gosta mesmo de cachorro tá aí a sua grande oportunidade tá aí a sua grande oportunidade de mostrar que você não é esse personagem esse avatar covarde na internet você é uma pessoa de verdade e você faz o que você tem que fazer de verdade no mundo real quando a situação se apresenta e não é só corrigir o cachorro é pegar o cachorro ensinar instruir construir fazer a manutenção e na hora certa fazer as correções você vai ter uma sensação de liberdade imensa e você vai começar a abrir os olhos e entender o que acontece no mundo lá fora porque tem tanta gente infeliz no mundo lá fora porque as pessoas não lidam com isso se todo mundo que já viveu essa experiência de um dia pegar o cachorro acordar pra essa realidade entender o que tá acontecendo ali lidar com isso o próximo capítulo é o melhor capítulo da sua vida será que agora não é hora de você pegar toda essa experiência que você teve aqui no universo dos cães e trazer pro seu mundo real será que não é esse o momento que você tem que falar cara, vou pegar o que eu aprendi com esse maldito cachorro e vou desenrolar todos esses nós da minha vida que eu não desenrolo por conta de uma conduta diplomática social que é esperada em mim será que não tá a hora de apertar esse botãozinho aí do foto vamos resolver isso de verdade vamos sair da matrix no mundo real também tá eu acho que esse é o ponto é Andressa falou Raquel finalmente consegui pegar uma live sua eu tenho te escutado pelo Spotify todos os dias de minhas caminhadas com o meu cachorro seu conteúdo tem me ajudado muito obrigado meu anjo obrigado por estar aqui obrigado a todos vocês que acompanham o podcast no Spotify eu tô atualizando novos episódios então fiquem de olho tá no Spotify tá em todas as plataformas que tem podcast tá gente então não deixa de escutar vale muito a pena eu com o maior carinho vou entrar no sexto ano de podcast eu acho que é muito legal pra vocês então obrigado obrigado de coração mas enfim gente eu não quero me alongar tanto tomar o saldo de vocês mas eu quero muito que vocês pensem nisso não existe um universo sem aversivo não existe não existe um universo sem sacrifício se você quiser para pra pensar dessa forma tá trabalhar ou usar nomenclaturas e diagnósticos como escudo pra não ter que lidar com conflito em consequência é covardia quem que paga o preço pela sua covardia antes de qualquer outra pessoa no mundo é você mesmo você toda vez que você se abstende de uma conversa toda vez que você vira as costas pra um diálogo que precisa acontecer toda vez que tem um problema na sua vida que você evita de resolver e toda vez que você olha o cachorro se comportando mal e você não faz nada pra resolver você espera que a coisa resolva sozinha você é que vai pagar o maior preço todas essas vezes você tá assinando um cheque embaixo escrito eu sou covarde eu não tenho coragem habilidade disposição pra lidar com isso porque eu não sou nada se eu fosse alguma coisa de valor eu lidaria com essa situação quando ela tá na minha frente é fácil? não mas você só resolve se você lidar com ela então vão ter muitas situações na vida da gente que a gente vai ter que punir pessoas a gente vai ter que punir nossos animais e a gente vai ter que se punir também tem que existir isso por isso que eu falei em uma das lives anteriores a gente tem que se julgar sempre todo mundo julga todo mundo o tempo inteiro e existe um valor por trás disso talvez sem o julgamento e todo mundo tá tentando tanto abolir o julgamento que a gente parou de se autorregular será que não é um pouco mais de julgamento que a gente precisa? quando você não é julgado você não tem a oportunidade de introspectar e pensar no que você tá fazendo será que você tá certo mesmo? mas quem quer viver no não julgue não fale não rotule não isso não aquilo é você que vai começar a viver num universo onde nada mais vai ter gosto de vitória pra você porque antes de eu terminar vou dizer uma coisa pra vocês não existe vitória sem derrota tá? não existe nenhuma recompensa ou sabor ou sensação de recompensa existe se nunca houve punição porque como você vai diferenciar uma coisa da outra se tudo que você conhece na vida é recompensa não existe na realidade recompensa isso é só hábito isso é o que acontece com muitas dessas pessoas que hoje são adultas e na fase de infância foram só recompensadas porque que elas hoje estão na lista top de transtornos de personalidade porque que essas são as pessoas que não conseguem navegar bem no universo social real quando adultos tem mais dificuldade de manter emprego manter relacionamento e são pessoas extremamente isoladas que vivem escondidas porque elas não sabem não souberam não aprenderam isso pode dar o que você quiser pra elas nunca o suficiente porque será? porque recompensa o termo recompensa não tem esse peso pra elas porque elas nunca experimentaram punição quem nunca perdeu não sabe o que é ganhar quem nunca foi corrigido não sabe o que é ser recompensado quem nunca ficou em último lugar não sabe o gosto do primeiro então a vida é assim é assim que você aprende o gosto das coisas e todas do mesmo jeito que uma criança que só é recompensada ganhar presente por existir todos os dias não reconhece o valor de nada que você faz por ela o cachorro é a mesma coisa até porque cachorro é bem mais ritualístico bem mais primitivo nesse sentido se tem alguém que conhece o valor de recompensa são eles ou melhor de punição são eles porque se você ver um cachorro punindo outro aí sim você vai ver o que é punição de verdade Isa falou quem ultrapassa as dificuldades do treinamento com certeza aproveita muito mais o resultado depois com certeza todos vocês que tiveram cães difíceis tiveram que sentar aprender praticar errar tentar de novo hoje vocês são pessoas melhores porque vocês entenderam o valor disso vocês entenderam o valor do aprendizado por trás dessa lapidação de relacionamento que vocês tiveram com os cães de vocês e eu tenho certeza que muitos de vocês trouxeram essa experiência para o mundo real de relacionamento humano e é o que precisa acontecer para que todo mundo acorde de uma vez por todas entenda aqui todo esse papo furado de não corrigir a não correção não o aversivo não a punição você está em paralelo eliminando todo o gosto de qualquer recompensa e vitória então pensem nisso uma coisa não existe sem a outra você nunca entenderia punição com a conotação que se entende hoje se não existisse o contrário e a inversa verdadeira então o termo recompensa não existiria se nunca tivesse existido punição está aí para vocês uma boa coisa para digerir quem trabalha em adestramento real sabe o valor de análise de comportamento quando o cliente muda não é só em relação ao campo mas é diversas atividades da vida diária com certeza acho que todos nós temos um papel super determinante e eu acho que extremamente recompensador se a gente parar para pensar quando a gente atende pessoas e acompanha a família nesse processo é você poder ver a pessoa sair desse outro lado do túnel da escuridão com uma outra cabeça o que você aprende ali é muito mais sobre do que apenas treinar o cachorro você aprende a ser uma pessoa diferente e voltar para o mundo real aqui com outra conduta e aprender a reconhecer as pessoas que estão constantemente fugindo dessa realidade e essa briga é uma briga grande hoje em dia em sociedade mas nós precisamos de mais pessoas representando esse papel de sanidade no mundo real que é o que está faltando bastante mas é isso gente queria passar essa mensagem para vocês dar um ui aqui não esqueçam de participar das próximas lives na semana que vem não fiz semana passada com os meninos que eu estava viajando mas essa terça a gente vai fazer então depois eu vou deixar a caixinha de perguntas aqui para vocês deixarem sugestões e esse final de semana eu vou gravar os vídeos da série perguntas do dia que eu voltei a fazer no youtube então quem quiser também deixar na caixinha eu vou deixar aqui quem quiser que eu faça uma resposta mais longa pode deixar lá eu vou deixar a caixinha para vocês darem sugestões para as suas perguntas tá bom e podem deixar lá nos comentários do youtube também tá bom gente mas é isso beijo obrigado a todo mundo que participou a gente se vê em breve no próximo vídeo e aí tchau tchau